Olá, sou a Coronel Maria Costa, presidente da CAB PMDF, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, o rol taxativo da ANS, confirmado recentemente pelo STJ. A nossa experiência aqui na CAB, lidando com várias operadoras de saúde, com vários planos de saúde e muitos beneficiários, é que esta decisão trará um impacto muito negativo na vida das pessoas que podem pagar um plano de saúde em nosso país. Muitos procedimentos, muitos tratamentos, doenças raras, degenerativas, como câncer e até mesmo autismo, podem ficar fora desse rol, não contemplado pelos planos de saúde. Por isso, pessoal, é muito importante a gente se conscientizar, a gente se mobilizar, pressionar o Congresso, porque o lucro das empresas, das operadoras de saúde, não pode estar acima de um direito constitucional à saúde. O rol taxativo, em minha opinião, mata a esperança, mata sonhos, mata direitos. O rol taxativo mata. Você sabia que pessoas autistas ou com doenças raras terão seus tratamentos reduzidos? O tratamento para autistas, que já era escasso, vai ficar ainda mais. Imagina você pagar um plano de saúde quando você mais precisar não ter acesso? O rol taxativo dificulta e até impede os pacientes de conseguirem o tratamento necessário. O rol taxativo, mata. E com o rol taxativo, quem determina a quantidade de terapias e qual terapia vai ser feita? Não será o médico, será o plano de saúde. E, obviamente, os planos querem economizar. O SUS será sobrecarregado e todos seremos prejudicados. Imagina uma criança autista sem tratamento. Todos merecem acesso à saúde. Atendimento à saúde não precisa de limites, mas sim que se melhore o acesso. O rol taxativo, mata. Crianças autistas precisam de tratamento semanal, diário, para se desenvolver, para uma melhor socialização. Todos serão prejudicados. O rol taxativo, mata. Todas as pessoas que têm doença rara, como câncer, como o AMI, essas pessoas também serão prejudicadas. O rol taxativo, mata. O rol taxativo é um retrocesso. O rol taxativo, mata. O rol taxativo, mata. Quem deve determinar que tipo de terapia e quanto tempo de terapia um paciente precisa fazer? É o médico. Vem com a gente nessa campanha. O rol taxativo, não. O rol taxativo, mata. O rol taxativo, mata. Precisamos unir todas as tribos, etnias, cores e nações, para este movimento. O rol taxativo, mata. O rol taxativo, mata. O rol taxativo, mata.